E rapaz, a mulherada tá chegando pra descer o cacete geral velho Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Onde vamos mostrar mais uma revelação em Mortal Kombat 11 Mas antes, já deixa aqui o seu like, fataliza esse negócio, fataliza É sem carinho mesmo E se ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo também Conheça o conteúdo do canal, dá uma espiada nos vídeos Se você gostar, se inscreva, junte-se a nós, é um prazer você aqui Bom galera, hoje foi mais uma noite de KombatCast Vocês estão ligados que são esses eventos onde a Netherrealm tá apresentando Ai meu Deus, os novos personagens do novo game da franquia E a bola da vez é Jade Cara, olha só como ela tá incrível Diferente e saudosista ao mesmo tempo Velho, ela, você olha, você sabe, tá ligado Mano, é a Jade, ok, beleza Mas, hã? Espectro, é isso mesmo? Cara, ela parece morta, tá ligado? Não parece um espectro? Mano, tá muito igual Não sabemos nada ainda sobre a história dela pra poder falar O que aconteceu com ela, por que ela tá assim Se eu não me engano, ela já morreu, né? Então, talvez alguém tenha revivido Manos, não sei, só sei que a personagem tá do baralho E vocês vão ver comigo agora o trailer de revelação Bora lá! Meu, ó Cara, ela tá muito linda, velho Olha esse traje A máscara O próprio bastão em si, né? Tá sinistra Olha que da hora Aquilo é um goro, né? Olha que da hora O goro morto Só o caco Lá no trono, mano Lembra muito aquele trono Do Mortal Kombat, um filme, né? Que ele se sentava Adorei Adorei Olha, ela continua tendo, né? Aquele lance que ela joga, tal No inimigo E aparentemente, galera Ela parece ser até agora O personagem mais rápido mostrado Os pro players que se cuidem Na porra Galera Esse cenário que tem o goro É aquele cenário do Mortal Kombat 1 Aquela prisão, né? Que tem as grades, tal Vocês viram ali as grades? Com os olhinhos ali, olhando Igualzinho Cara, é uma reconstrução Do cenário do Mortal Kombat 1 E olha a fatality Caramba, maluco Caraca Incrível Incrível E tá aí, galera Gente Em Mortal Kombat 11 Manos Na boa Eu curti pra caramba A personagem tá lindona Assassina de tudo Já vimos até um cenário novo De quebra, né? Que é sim Sem sombra de dúvidas Um remake Vamos assim dizer Daquele cenário da prisão De Mortal Kombat O primeiro game, né? Galera Bom, é isso aí Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixem o seu like Seu comentário Falem comigo Que eu quero prozear Beleza? Um forte abraço Tudo de bom Fique com Deus Até o próximo vídeo E que venha mais